Olá, veja agora um resumo das ações do governo federal desta semana. O Banco Central começou o registro das chaves digitais do PIX, uma forma mais simples e barata de pagar e receber dinheiro, tudo em segundos, a qualquer dia e a qualquer hora. Lançado o programa Voo Simples, que deve modernizar o setor aéreo do país. E o presidente Jair Bolsonaro esteve em breves, na ilha do Marajó, onde participou de um atendimento na agência Barco da Caixa. Essas e outras notícias você vê aqui no Resumo da Semana. Música 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 Música